é isso aqui e vamos para o teste mas de qualquer dito dente de náster eu vou precisar vai dar vida e ap é ele mesmo é ele mesmo a perdição de lixo dente de náster, perdição de lixo, abaddon já que é para dar e cá tem que fazer esses itens, é não, é para dar e cá então é para, abaddon velho deixa eu ver mano a primeira coisa é o dente de náster, depois nós ver o resto da build o R vai doer, o que machuca mais é o E, o E que dá muito dano velho só que eu estou contra uma Gwyn, mano, contra uma Gwyn é um pouquinho mais difícil, é eles lua à noite, dá, o E do Jax é o que mais escala com a P, está em segundo lugar e a ult deixa eu pegar mais sabedoria e experiência tá, aguentou um daninho nível 1 tá bom, deu um bom daninho nessa Gwyn, ai pulei no mini em vez dela velho, se eu pulasse se não eu deixava com pouquinha vida o W também, sim, o W também escala com a P mano, ontem, hoje eu fiquei, cara, aquela partida de Ornn, aquela ultima, acabou com a cara, aquela ali, acabou com o meu psicológico, mano ai, faltou dano tá bom, a Gwyn gastou 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 gost manda vinte contos que sai letalidade, Calma ai calma ai, que letalidade o Sevir falou que dormiu bem hoje velho, depois de tanta derrota depois de tanta derrota e tá perguntando se ai é o mercenoso, famoso mercenoso, e ai Q Clone Ah, sete letalidade, ah tá, sete letalidade, agora entendi Depois dessa eu posso ir, sim, na próxima eu vou chamar Nessa aqui vem só eu e se vir, mas pra dar uma aquecida Pra começar a live bem, velho É porque se inscreveu sete com um T só, por isso que eu fiquei em dúvida Eu não tinha entendido Bom, aqui ó, tá morto, velho Perfeito Tá bom, mano, tão bom, tão bom Deixar o Wave aqui ainda Ganho, sim, mano, na última tela Algumas lives aí atrás eu paguei 20 reais por sete letalidade É verdade, Edis, realmente, mano Sniper Ghost for Errors Ah, mano, eu já vi esse jogo aí, sim Nossa, essa live do... Mano, tem nada a ver, velho Eu nem lembro como é que pronuncia o nome disso É... Weekend Eu não lembro como é que a pronuncia é certa Energético O bagulho não faz bem pro estômago A última vez que eu tomei misericórdia, cara Meu estômago ficou ruim É o mano que copia as músicas do Leod Mano, essa... Mano, o Leod faz umas paródias muito boas, né, cara Ai, não, não, não Tomei o segundo hit Putz, esse segundo hit aqui me ferrou Dava pra eu divear ela se eu não tomo esse segundo hit da torre Não, vou pegar a attack speed aqui Que aí... Dou um daninho nela É... Jack's a pé... Cara, Jack's a pé é da hora, o IK dele Só que a Gwen é um pouquinho forte, velho Eu só tô, cara, um pouco ferrado em farm Eu nem sei por que eu tô com farm tão ruim assim, mano Pra falar a verdade Eu não tô nem prestando atenção que eu tô perdendo tanta coisa Cara, a Gwen está imune Mas esse early game vocês não perdem, não? Gwen versus Jack's é justo? Sim A Gwen é fortinha contra a Jack's mesmo Por causa do Q dela O Jack's gasta... Mano, o quê? Meu E não pegou nela? O quê? O quê? Mano, vocês viram que o meu flash E não pegou, mano? Mano, por que o meu E não pegou nela, velho? Mano, a Riot me odeia, tá? Eu... Ah, mano, eu vou correr, mas eu vou levar... Não, eu não acredito... Ela ficou... Não! Não, não, não... Não é porque tem muito... Mano, ela ficou com 30 de vida Ah, cara... Não, 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 mano A Riot não gosta de mim, velho Ai, cara... Não, mano... A Riot não gosta de mim mesmo, velho A Riot não gosta... Eu cheguei à conclusão, mano Depois da live de ontem A Riot não gosta de mim Ai, cara Tá upando o W Mas tem que... Mesmo fazendo a P, tem que upar o W ainda Ó, o W escala pra caramba com a P, velho É a primeira... Ó, primeiro o W Depois o E Sempre o E Mas o W também escala muito com a P, velho Como tá de vitória hoje Essa aqui é a primeira Caramba Ai, velho Que tristeza, mano Na moral Você vê É porque você não viu, mano Eu dei o Flash aí na Gwen Por algum motivo E a Riot não deu dano Tipo, acertou E não deu dano, cara Começou a voz Qual é? Me mostre do que é capaz Cara, eu vou dar só uma troquinha aqui com ela Ai, meu W não estourou Ah, não Minha ulti não... Meu Deus, morri Minha ulti ficou pra fora do W dela Tá bom Gwen está imune, mano Meu R ficou pra fora Aleluia, mano Aleluia que tive Django dessa vez Deixa eu ir embora Mano, hoje tá Já é a primeira do dia Já começou desse jeito, cara Como assim, o quê? Como assim, o quê? Ah Mas pior que é Aqui em São Paulo também é assim, velho Não é só no Rio de Janeiro, não, mano Aqui em São Paulo também, mano Aí Finalmente Finalmente, mano Finalmente Sim, mano Mano, pior que salvou muito O ímpeto salva pra caramba, mano Por causa do... Não tomou lentidão Ué, mas você não pegou Um microfone bom, mano Que eu lembro Ah, mas é bom sim, mano Pela qualidade Eu não acho ruim, cara Quando eu comecei meu canal O meu microfone Era muito pior que esse seu, cara Cara, a Torre vai embora Com esse Jack's AP realmente, mano A Torre é deletada Agora, bota do CDR Olha Não percebi que a live dele Tá com problema Tá preto e branco Careca do... Isso aí Salve, mano Ai, cara Já começou assim, velho Viver em paz não é nada mal Eu não tenho TP não, viu Eu não tenho TP não, viu Eu não tenho TP não, viu Vamos saber se... Ah, mano O que o clone stack de Veigar Eu não manjo, cara Eu tenho que me acostumar Com esse dano da auto-ataque Olha Olha o dano desse bagulho Caramba, mano Olha o dano do... Mano Do W do Jack's Quando bate com o terceiro hit Dá o ult Nossa runa toda Não, mas é porque tinha que deixar a outra pessoa jogar Só isso Pouco dano, mano Pouco dano Realmente, mano O Jack's lape é muito forte, cara O Zika é que você só é deletado Se você não deleta o cara também Você morre em dois segundos É só isso que é Zika Mas fica forte pra caramba, mano Perdeu a catapa na hora Eu lembro Eu assisti Eu assisti um esse vídeo Eu lembro, cara Na hora Eu só preciso Mano, saber mais ou menos Dando no auto-ataque, velho Eu tô perdendo muito minas de bobido É Pra eu ser rico Não, é o Silver, né Na verdade Vem a chama Queima Um bom tempo Ainda não Você vai esse bot, cara Coloca o item Eu vou fazer Perdição de lixo Depois que eu fizer Perdição de lixo Aí a torre vai que Brincando, mano Não só a torre Os campeões também Pô, eu vou levar a torre do bot Enquanto vocês lutam aí, mano Mas por que eu tô usando Esse ano não tem um fulgor, velho O maniado foi eliminado Sua equipe destruiu o motor Poxa, meu azir foi solado, mano Até laguei na torre Calma, minha Aperdição de lixo fechada Agora sim eu vou levar tudo, mano Agora eu vou... Mano, agora eu vou dar muito dano E fora que esse move speedzinho aqui Que o item dá É da hora pra dar chase Cara Deixa eu ver Não, não, não É pique da hora Calma aí É pique da hora A memória tá pegando aqui Ah, Nautilus top O próximo Não, mas tem uns caras que vem na live Eita Tem uns caras que vem na live Que, mano Mano, olha o dano desse bagulho Meu amigo Olha o dano disso aqui, velho Maluco Qual das duas? Esse fone no YouTube é só botar 2x que chega no lugar Jacksapé é divertido, mano Ah, tá Ainda a Twitch demora mais mesmo Cara, eu quero um pouquinho de vida, velho Quero fazer um pouquinho... Quero um pouquinho de vida, mano É, cria fendas mesmo que eu vou fazer Aí depois eu faço o Rabadon Isso, bicho Já foi Poxa, e essa etch aqui? Ah, vou morrer aqui Controle de grupo pra caramba, velho Caraca, eu fiquei muito tempo parado, velho É arremesso ao ar A gente se vê já já bota o ovo Bota o cria fenda Então, o cria fenda já já tá fechado Eu só não vou vender isso aqui, esse lacre, mano Eu não vou botar isso aqui Eu não vou comprar, vender o lacre Que eu acho que eu vou fazer Mejai depois Eu ia fazer Mejai agora, pra falar a verdade Mas eu sabia que eu já ia morrer Parece que eu já tinha adivinhado O engraçado é que você falou isso Acabou de o cara digitar aqui Nossa, nossa, é muito ruim Acabou de falar Vem em seguida Será que o cara tá metendo o louco do Baro? Não Não Tá, deixa eu ir embora daqui Tá, eu subi já Calma, dá pra jogar ainda Sim, mano, a passiva do Brown Não, não só a passiva do Brown Ele, ele vim jogar pra cima com o R dele também Ferra bastante Eu tô usando esse R, eu acho que um pouquinho tarde Eu tenho que usar mais cedo, velho Oxe, funciona bem pra caramba Olha a velocidade que leva essa torre Caramba, o delay daí tá grande, hein Já levei a torre, já saí Ah, caramba O W dele dá dano em torre Aí junta a perdição de lixo Intervalo, tenho que afiar o meu Deixa eu ver Ah, tá Isso aqui agora, mano, meteu o Rabadon Cadê o Rabadon? Cara, chama Nossa, mano Isso aqui também deve ser bom pra caramba Chama sombria por causa do crítico de AP Pra acreditar quando o cara tá com pouca vida Então trabalha com o Lau porque curte o jogo Que deu certo, pra falar a verdade Foi o que deu certo na minha vida Antigamente eu gostava muito mais do que eu gostava hoje, mano Sei lá, é porque, cara, parece que anos atrás era melhor de jogar LOL A real é essa Mano, eu não vou meter TP lá não, velho Uma área insegura Rapaz Mano, se ela não fica imune Eu levava ela ainda Cara Se ela não fica imune Eu ainda levava ela, cara Sim, mano, o Lau era bem melhor Cara, quando eu comecei em 2021 era muito melhor de jogar LOL Não sei explicar o porquê, cara Era muito melhor Eu piquei o Yorick e o Tanso piquei o Lau Sem nenhum jogo de Lau na conta Não sei se foi um golpe de sorte ou habilidade de verdade Tanto faz, mano Os dois lugares estão de boa Onde for melhor pra você assistir Os dois lugares estão de boa Muito fácil Calma, é o Rabadão fechado Sim, o Servir tá bom, mano Tá na Twitch no YouTube Cara, eu vou trocar essa sentinela Mano, querendo ou não A sentinela amarela é melhor pro Jax, velho Você consegue pular Às vezes te ajuda O que tem mais gente é aqui Sempre fica mais gente no YouTube Abote Ah, eu acho que eu fiz isso aqui muito tarde Pega aí uma ult da Aisha Já pelo menos gastou a ult dela Ah, eu caí ainda, tinha ult, velho Putz, aí me lascou Tá bom Acho que tá de boa Mano, eu vou meter essa ult A sombra de Ushmita Cara, eu caí A esterac dele Tancou pra caramba, mano Tá ainda na moda Eu sou noivo Tô noivo Não na moda Tô noivo Os caras tinham ult pra caramba ainda, velho Eu sei que quase não conseguiu gastar nada dos caras praticamente Um amigo meu pediu pra perguntar Quanto tu cobra pra ir X1 Como assim? Eu e X1 com o Rodil? É isso que você tá falando? X4 é difícil, cara O Kayn me ferrou bastante Mano, se o Kayn não tivesse ult Eu acho que ainda pelo menos levava ele comigo Tava bom, velho O que você acha das placas de vídeo de AMD? Mano, eu não gosto muito não Eu prefiro o... Eu prefiro o cara NVIDIA De verdade, mano Mano, ia ser muito difícil de acontecer isso Mesmo pagando, velho Mesmo pagando É meio complicado De colocar eu e o Rodil juntos Mano, o Viego Boa noite Que tá achando da presença do nosso competitivo O ruim foi que já vai tomar nerf Vai, já foi anunciado Já anunciou Olaf tá viável? O E dele vai diminuir o dano pra caramba Já anunciaram Então O Rodilson disse que cobra mil reais pra ir com você X1 com você Então, aí, pronto Mil pra mim, mil pra ele Acabou Tava querendo uma RX 3600 Mas se tiver num preço bom Só vai, velho Eu, eu prefiro Aí, cara Só que também eu só faço isso Se eu tenho um flash Cara, olha o dano disso, velho Ajuda aqui, ajuda aqui Rapaz Mano Mano, bate no Nex Pelo amor de Deus Ganha isso por mim, mano Ganha isso por mim Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai, cara Misericórdia Se você gostou do meu conteúdo Não esquece de deixar um like Deixar um comentário se possível Isso aí vai me ajudar pra caramba Continuar aqui com o YouTube Um obrigado especial aos membros Que estão sempre fortalecendo a gente E até o próximo vídeo E deu queimado Furado O C9 foi torrado